Um outro texto que nós queremos ler juntos agora, com referência a Nossa Senhora, é a visita que ela fez à sua prima Isabel e depois também, claro, à Zacarias, que era o esposo de Isabel. Então Nossa Senhora, aceitando a proposta que Deus fazia a ela através do arcanjo São Gabriel, a partir daquele momento Nossa Senhora, então, se torna grávida de Jesus, do Filho de Deus e de seu Filho também, seu Filho humano, Jesus de Nazaré. Mas na conversa que Nossa Senhora teve com o anjo, ela fica sabendo que Isabel, sua parenta, e que era tida como estéreo, era já idosa e tida como estéreo, fica sabendo através do anjo que Santa Isabel estava grávida de São João Batista e já estava no sexto mês de gravidez. Então Nossa Senhora, tendo Jesus, já gestando Jesus no seu ventre, parece que é uma comunicação já de Jesus com Nossa Senhora. Então Nossa Senhora já coloca, se coloca num ritmo, podemos dizer, de quem já está acolhendo a salvação, que estava apenas se iniciando no seu ventre. E parece que então Jesus, que já é o Salvador entre nós, e que vem então inaugurar essa verdadeira e única humanidade inimiga do pecado e de todo o mal, parece que já comunica a Nossa Senhora todo o seu ritmo de salvação. E assim o texto diz que naqueles dias Nossa Senhora vai às pressas, ela já grávida, vai às pressas para se colocar a serviço de sua prima Isabel. E no diálogo que nós vemos entre Maria e Isabel, nós vemos aquilo que certamente Deus propõe e espera e sonha que aconteça com todos e cada um de nós. Diz o texto que quando Isabel escutou a saudação de Nossa Senhora, ela ficou cheia do Espírito Santo e o menino João Batista pulou de alegria no seu ventre. O que me impressiona muito é isto, a saudação de Nossa Senhora, é que tornou Isabel cheia do Espírito Santo. Quem sabe se a gente for ler esse texto de modo um pouquinho meio distraído, nós vamos dizer que quem encheu o Santo Isabel do Espírito Santo foi Jesus que já estava no ventre de Nossa Senhora. Mas não é isso que o texto diz. Diz para nós que a saudação de Nossa Senhora é quem encheu Isabel do Espírito Santo. Então alguém que tenha de fato, podemos dizer, que acolha, que vá gestando Jesus no seu ventre, na sua vida, esse Jesus dentro de nós, ele vai nos transformando. A nossa saudação, como no caso de Nossa Senhora, pode encher quem está ao nosso lado, ou uma pessoa a quem nós escrevemos, pode encher essa pessoa de Espírito Santo, dessa vida de Deus. E uma palavra que Isabel diz a Nossa Senhora é esta, Feliz aquela que acreditou, pois o que foi dito da parte do Senhor será cumprido. Então Isabel, como que também em nome de Deus, está dizendo a Maria que, olha, você acreditou que você pode ser mãe de Deus e isso vai ser cumprido. Porque de fato, logo à frente, no mesmo Evangelho de São Lucas, nós vemos testemunhado pelo próprio evangelista. Então acreditarmos no que Deus diz a nós, ainda que como para Nossa Senhora possa parecer impossível, mas vamos acreditar então nessa palavra, sim, que é de Isabel, mas acreditamos que mais do que dela é do próprio Deus. O que ele nos diz, o que ele nos propõe, realmente da sua parte ele vai cumprir, se nós, como Nossa Senhora, nos colocarmos a serviço, sobretudo de fé, acreditando que o que Deus nos propõe, ele tem plenas condições de realizar.